Pessoal, essa daqui é a nova Saveiro Cross 2017, modelo que passou por algumas mudanças em relação à linha 2016 e eu vou contar para vocês agora um pouco das novidades. Saveiro, agora na linha 2017, assim como o Gol, a picape também passou por uma reformulação estética, então na frente, pela primeira vez, a Saveiro difere de Gol e Voyage, então ela conta com para-choque e também com os faróis exclusivos para a picape, então diferente do Gol e do Voyage que tem faróis de uma parábola só, a Saveiro conta com faróis de dupla parábola e assim também o para-choque com um design um pouco mais invocado, ainda mais nessa versão Cross, que também tem até a grade da entrada de ar, com aplique em Black Piano, bem diferente da antiga versão. Na parte de trás, a Saveiro também mudou um pouco, agora para você abrir a tampa da caçamba, você usa o próprio símbolo para fazer isso e ela também conta com trava automática, então a partir do momento que você tranca o carro, a caçamba também fica trancada. As lanternas também foram redesenhadas, ficaram um pouco maior, com efeito 3D. Essa versão Cross também conta com novas rodas de liga leve, com design diamantado com preto, que deixa o carro com uma aparência bem mais esportiva, bem mais invocada, e o famoso Rec, que vem desde aqui da ponta do teto do carro até o fim da caçamba. Por dentro, a Saveiro também mudou, agora ela tem praticamente o mesmo console que equipa o novo Gol, essa aqui é a versão Cross, então ele tem um novo cluster com um painel de instrumentos em LED branco, bem semelhante ao do Fox também, então a gente tem um computador de bordo um pouco maior, com velocímetro digital também, informações do computador de bordo, também acesso à reprodução de áudio, enfim, é uma tela bem completa, é uma tela com fácil acesso, que você pode fazer aqui pelo volante, que por sinal também é novo, equipado na versão Cross, ele é revestido em couro também, essa versão também tem piloto automático, acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, enfim, é uma picape bem completa mesmo, essa versão que a gente está andando emprestada pela Volkswagen, também tem uma central multimídia não tão completa, mas é uma tela bem eficiente, ela tem conexão USB, conexão Bluetooth, também tem entrada auxiliar, e no caso toda vez que você compra algum modelo da linha Gol agora, inclui na Saveiro, com alguma central multimídia, ele também vem com esse suporte para celular, que também tem uma entrada USB para você carregar e se você quiser, você pode vir aqui atrás e tirar o suporte para você ter um console um pouco mais limpo. De praxe é na versão Cross, ele tem o teto revestido com tecido preto, também tem retrovisor fotocromático, os espelhos tem ajuste elétrico também, tem um detalhe em prata nos espelhos, essa versão tem controle de tração, assistente de rampa off-road, agora a Saveiro conta com sensor dianteiro e traseiro, entretanto as portas seguem da linha antiga, então se você parar para reparar, ela não combina muito com o console, que tem linhas mais retas, mais vincos, e a porta é praticamente toda em detalhes redondos, assim como a maçaneta e outros detalhes do carro, que você vê que ele é mais redondinho e o console é bem mais esportivo. Os bancos também receberam o novo estofamento, que vem escrito Cross na parte de cima, e há como opcional a instalação de vinil. No caso, toda a Saveiro Cross vem equipada com um motor 1.6 MSI, 16 válvulas, de até 120 cavalos de potência, cerca de 16.7 kg de torque máximo, que segundo a Volkswagen, faz essa picapinha acelerar de 0 a 100 km por hora, na casa dos 10 segundos. Esse motor já usado na linha Fox e também no Golf, é um propulsor bem interessante, é um carro esperto sobretudo, essa transmissão de 5 velocidades, tem trocas bem curtas, é um câmbio justo, o câmbio da Volkswagen, você percebe que em todas as marchas você tem o torque presente, desde que você esteja acima dos 2.000 giros, você percebe o carro bem esperto. Entretanto, nessa linha 2017, por exemplo, ela poderia ter algumas atualizações, como a transmissão de 6 velocidades, que é equipada no Fox, e também a Saveiro poderia vir equipada com direção elétrica, que ajudaria até mais no consumo, já que esse modelo com direção hidráulica, além de ser uma direção um pouco mais antiga, deixa o carro beber um pouco mais. Na cidade, com gasolina, a Saveiro vai fazer mais ou menos uma média de 9 a 10 km por litro, e na estrada, ela pode chegar até os seus 14 km por litro, se você não acelerar muito. Mesmo com transmissão de 5 velocidades, a Saveiro anda muito bem, acima dos 2.000 giros, você tem um carro bem esperto nas mãos, é um carro que tem fôlego até mais ou menos 5.000 giros, a partir daí ela vai começar a gritar mais do que andar. Os engates curtos, como eu falei, ajudam muito bem numa condução mais esportiva, é um carro que sabe ter uma tocada bem interessante quando você quer andar mais forte com ele. A Saveiro é um carro confortável de dirigir, suspensão bem macia mesmo, nem parece que você está numa picape, que a caçamba costuma pular bastante, é um carro bem equilibrado, bem acertado. A Saveiro também tem fama de ser um carro extremamente bom e curva, e de fato é, ainda mais com controle de tração, você pode até abusar um pouco mais de curva que ele vai corrigir, então é uma picape bem interessante mesmo. A Saveiro também tem um bom isolamento acústico, até seus 100 km por hora, o ruído externo é quase imperceptível, a direção, apesar de ser hidráulica, é bastante direta, é um carro que responde bem ao que você propõe para ele. Apesar de ser uma versão cross, ela é um pouquinho mais firme em relação à versão highline, à versão confortline também, então você percebe o carro ficar um pouco mais, dependendo do buraco que você passa, obviamente é para ela aguentar um pouco mais de barro, né, alguma coisa um pouco mais fora dos padrões de uma cidade, entretanto não é um carro realmente off-road, apesar dos pneus bem mistos, para você andar em ruas de cascalho com um pouco mais de tranquilidade, a Saveiro Cross ela não foi feita para você abusar do off-road. Para ter uma Saveiro como essa, essa daqui é a versão cross cabine estendida, você precisa desembolsar cerca de R$ 66 mil, realmente é um valor bem elevado para uma Saveiro, ela foi mudando ao longo dos anos, ela foi encarecendo devido às suas tecnologias, mas realmente é um carro com preço um pouco elevado, mas ela justifica pelo seu motor, sua tecnologia como controle de tração, seu novo acabamento, mas ela poderia ser mais barata. Gostou do vídeo? Então clique em gostei, se inscreva no nosso canal e acompanhe o Falando de Carro pelas redes sociais.